E aí, as criptomoedas realmente vieram pra ficar? Pois bem, um executivo de um grande banco aí, ele decidiu se pronunciar a respeito do assunto e falar o ponto de vista dele a respeito disso, então vamos comentar sobre o ocorrido. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, a gente convida a se inscrever, ativar o sino e deixar um like aí pra dar uma força pra gente. O primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ao utilizar meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então a gente sabe que existe uma dúvida muito grande em torno do mercado das criptomoedas, que é se elas estarão presentes em nosso futuro, se elas realmente vieram pra ficar ou se é só mais uma tendência de uma determinada época ou de algumas décadas que amanhã ou depois vão sumir. Então a gente tem muitos especialistas no assunto que apontam que as criptomoedas são só uma tendência tecnológica de uma determinada época, vão sumir, enfim, e tem muita gente que acredita que não. Isso daí é uma tendência mundial que vai, pelo menos uma variação da tecnologia de criptomoedas como moeda a gente vai ter aí nas próximas décadas, quem sabe até nos próximos séculos. Bom, então quem falou a respeito disso mais recentemente foi Michael DeMisse, chefe de ativos digitais do Bank of New York Mellon, ou BNY Mellon. E ele está convencido de que o crash do mercado de criptomoedas em 2022 não afetará o interesse institucional em ativos digitais. E em uma conferência realizada pela A4 Consulting, DeMisse disse que a indústria de ativos digitais veio pra ficar, pois os investidores institucionais têm um forte interesse em cripto. Abre aspas. O que vemos é que os clientes estão absolutamente interessados em ativos digitais em geral. Disse ele de acordo com o relatório da Reuters. Bom, então ele, na verdade o próprio banco BNY Mellon, que é um dos bancos mais tradicionais aí de Nova York, ele já tem flertado e trabalhado em diversos graus com criptomoedas já há bastante tempo. E ele está aí com essa ideia de realizar custódia de criptoativos, custódia pra quem não sabe é você guardar. Então, por exemplo, uma empresa oferece criptomoedas, mas onde vai ficar guardado isso daí? Em carteiras próprias ou na mão de terceiros? Porque a vantagem de você deixar na mão de terceiros é que se der algum problema você pode processar esse terceiro. Agora, se você perde ou se você é roubado, você não tem a quem você possa processar. Então essa daí é a vantagem. É claro que a partir do momento que você centraliza o mercado descentralizado, você já perdeu a principal função dele. Mas, quando a gente está falando de investidor institucional, ou seja, de empresa, eles já estão na mão do Estado de qualquer jeito. Eu não sou a favor do Estado, pelo menos ele tão inchado quanto é aqui no Brasil ou em vários outros lugares do mundo. Mas, assim, se você já está na mão do Estado, não faz tanta diferença assim pra uma empresa você guardar criptomoedas dentro de uma carteira, dentro de uma corretora ou dentro de um custodiante. Agora, se você, por acaso, é uma pessoa física, aí é uma outra história. Aí você guarda seus criptomoedas na sua carteira e fica quietinho e sai pela tangente, sai de fininho. É totalmente diferente quando você é uma pessoa física e uma pessoa jurídica a forma com a qual você observa as criptomoedas. E digo mais ainda, as criptomoedas só terão seu real uso e sua real aplicação quando a gente fala de pessoa física. Em pessoa jurídica não tem como, porque elas são extremamente submissas ao Estado. Bem, mas enfim. E o ponto de vista do BNY Mellon é que um forte indicativo de que teremos Bitcoin e criptomoedas num contexto geral, fazendo parte do nosso dia a dia e nos próximos anos, décadas ou quem sabe algo além disso, é justamente o sentimento de mercado que envolve ou as intenções que envolvem os investidores institucionais. Então, eles chegaram a fazer algumas pesquisas recentemente e ele descobriu que 91% dos clientes de bancos, estudiantes, estão interessados em investir em produtos baseados em blockchain. Até então, produtos tokenizados baseados em blockchain nem sempre vão ser descentralizados. Mas ainda assim, blockchain é uma característica oriunda das criptomoedas. Token ou tokenização é uma característica oriunda das criptomoedas. Então, por ordem de entendimento, pela lógica, ainda assim a gente está dentro do nicho. E ele também citou uma outra pesquisa que aponta que 86% dos players institucionais estão adotando uma estratégia de comprar e manter. Ou seja, o hold clássico, você compra independente do preço e guarda sem um prazo definido para você realizar uma venda. E ainda ele apontou que 88% disseram que a severa retração do mercado de criptomoedas em 2022 não mudou seus planos de investir no setor de ativos digitais a longo prazo. Então, a pessoa física, nós somos bem mais influenciados pelo que acontece nesse exato momento. Somos bem mais influenciados por nossas emoções e por nossas vontades diretas. Só que a diferença é que empresas têm times de especialistas e elas não tomam decisões de forma abrupta, não tomam decisões sem pensar, não tomam decisões fora da lógica e normalmente têm uma estratégia muito clara e bem definida de como vai ser feito. todo o investimento em um determinado cripto ativo. Tanto é que, quando você fala de pessoa física, o cara chega lá na corretora e dizia, vou comprar avalanche. Ah, o mercado despencou, estou vendendo. Ah, o mercado subiu, estou comprando. E acabou. Agora, uma empresa normalmente não vai fazer isso. Uma empresa tem uma estratégia muito bem definida e clara para então ela poder realizar as compras e as vendas dela em prazos muito bem definidos e com decisões extremamente... com decisões muito bem assessoradas. Até porque quando eles não entendem muito do mercado, o que eles fazem? Eles contratam especialistas sobre o mercado para então tomar algum tipo de decisão ou algum tipo de atitude. Mas, não só o BNY Mellon, assim como várias outras empresas e instituições, elas gostam de trabalhar em um ambiente que haja uma clareza regulatória. O Bitcoin e as criptomoedas precisam de autorização do Estado para funcionar? Não, é um sistema totalmente independente. Você pega aí vários lugares que as pessoas são desbancarizadas, independente do Estado permitir ou liberar, o pessoal utiliza criptomoedas para o dia a dia, pronto e acabou. Você vê o caso aí da Venezuela que até um tempo atrás era proibido. Daí o governo viu e falou assim, pô, não tem como proibir porque está todo mundo usando. Daí eles liberaram, né? Liberaram. Mas o pessoal continua usando do mesmo jeito, proibindo ou liberando. Então, países que temos desbancarizados ou largas crises financeiras, o pessoal está usando o Bitcoin e cripto a dar com pau. Isso daí que é a verdade. E as empresas que querem a regulamentação, não é que elas querem no sentido de, ah, realmente queremos isso. É querer no sentido de, é melhor que tenha uma regulamentação clara, e então eu comece a trabalhar dentro dela, do que não ter regulamentação e amanhã ou depois o Estado vem e inviabiliza totalmente o meu negócio. Mas, seja por questão dos desbancarizados, países em crise financeira, regulamentação crescente, ou o avanço dos investidores institucionais, todos esses são fatores que mostram que o Bitcoin e as criptomoedas estarão aí presentes no futuro de médio e longo prazo da humanidade. Talvez não nesse formato exato, mas eles estarão presentes.